Boa tarde, bem-vindo ao Estúdio Interativo. Que prazer sua audiência, sua companhia. No programa de hoje, a gente vai falar, nosso tema de hoje, como se tornar um autodidata. E para isso, a gente tem a honra de receber no Estúdio Interativo o professor Vitor Mello. Boa tarde, professor Vitor. Boa tarde, Luísa. Prazer, uma honra, sua presença aqui na TV Central Educação. Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigado. Uma honra estar aqui. Nós é que agradecemos. Também aqui com a gente, o quadrinista Felipe Portugal. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Luísa. Eu agradeço o convite. Que bom, Felipe. Um autodidata também, né? Sim. Então, já, já, eles vão contar aqui pra gente a história deles. Jornalista Emanuele Mendes. Manu, boa tarde. Boa tarde, Luísa. Boa tarde aos nossos convidados e também aos nossos telespectadores que podem participar do Estúdio Interativo, mandando sua mensagem, pergunta, dúvidas. É pro nosso número no WhatsApp, o 988551629 ou também pra nossa página no Facebook, o facebook.com, barra Estúdio Interativo. E aí, Manu, e a nossa atração hoje, como sempre, pra lá de especial, Érica Galvão. Boa tarde, Érica. Boa tarde. Bem-vinda ao Estúdio Interativo. Muito obrigada pelo convite. A Érica, que também é uma autodidata na música, não é isso, Érica? Toca desde os 11 anos, vai contar, vai conversar aqui com a gente também. E vamos agradecer ao Manuista Alexandre Teodoro, que intermediou a participação da Érica hoje no Estúdio Interativo. Ok? É pra você que o Estúdio Interativo está no ar. E abrindo essa tarde, especialmente pra você, Érica Galvão. Vamos lá, Érica? Crença Independente do que aconteça E eu só quero que você não esqueça Que eu gosto muito de você Chego E sinto o gosto do teu beijo Que é muito mais do que desejo Me dá vontade de ficar O teu olhar Tão forte quanto a água do mar Vem me dar Novo sentido pra viver E encantar a noite Eu quero ser feliz também Navegar nas águas do teu mar Deseja para tudo o que vem Flores brancas vazias Crença Crença Uh Independente do que aconteça Uh E eu só quero que você não esqueça Uh Que eu gosto muito de você Ah, chego e sinto o gosto do teu beijo, que é muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar no teu olhar, tão forte quanto a água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver e encantar a noite. Eu quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar. Deseja para tudo o que vem, flores brancas, paz e manja. Eu quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar. Deseja para tudo o que vem, flores brancas, paz e manja. Oh, Erika! Que a Alexandra falou, viu? Muito linda a sua voz. Então, vamos lá começar a nossa conversa agora aqui com o professor Vitor e com o Felipe. Umas breves linhas aqui do currículo do Vitor. Professor Vitor, que é formado em Letras pela UESP, especialista em Ciências da Educação, por uma Universidade de Lisboa, é isso, professor Vitor. E em Psicologia da Aprendizagem pela PUC do Rio de Janeiro. E atualmente o professor Vitor ministra cursos sobre formação da inteligência e da erudição. Além de escritor e músico, né? Como eu disse, não dá pra dizer tudo, não. Então, eu vou começar falando o seguinte, gente. Geralmente, pelo menos no senso comum, né? Quando a gente ouve falar de pessoas eruditas, a gente vai logo à imagem de uma pessoa já idosa. Isso é o senso comum, correto? E, no entanto, a gente vê aqui, nós temos dois jovens buscando isso, né? O Vitor passando esses conhecimentos ao professor Vitor através dos cursos que ele ministra. Então, Vitor, por que as pessoas fazem essa associação? Repito, o senso comum. Boa tarde. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos, né? Essa é uma questão muito importante, né? Realmente a imagem que se tem do erudito, muitas vezes é uma imagem ligada ao que a gente chama de beletrismo, né? É uma espécie de tentativa de forjar algum status através do conhecimento, né? Então, às vezes, essa palavra tem até um sentido negativo na cabeça das pessoas, né? A gente vê assim, não, utiliza muito a palavra erudição pra dizer, não, ele simplesmente lê muita coisa, mas, na verdade, ele não aplica isso na vida dele, só quer utilizar esse tipo de conhecimento pra uma espécie de... Pra manter uma distância. Exatamente, pra fazer propaganda, digamos assim, e a realidade é que não tem nenhuma relação com isso, né? A erudição nada mais é do que uma tradição muito antiga, quer dizer, das primeiras escolas que forjaram, assim, criaram a ideia de que nós temos de universidade hoje, surgiu a partir de ciclos de pessoas que eram apaixonadas pelo conhecimento. Então, por exemplo, quem foram os primeiros eruditos? Foram os estudiosos de Atenas, né? Da escola de Atenas. Foram os grandes mestres de Alexandria, né? Então, existiram esses focos na história da humanidade de pessoas altamente dedicadas ao estudo e que simplesmente levavam isso com prazer enorme, né? E, às vezes, como uma tentativa de se proteger, por exemplo, em Atenas, tava havendo um problema muito sério, que era a guerra do Peloponeso, né? Até a gente estuda isso na escola, a guerra do Peloponeso, né? Então, a guerra do Peloponeso foi uma tragédia, né? Uma disputa entre Atenas e Esparta. E aquilo gerou problemas seríssimos, gravíssimos, inclusive na esperança das pessoas. Então, como uma tentativa de se proteger, de tentar reconstruir uma ordem de um mundo que tava em caos, então você tenta restaurar essa ordem internamente. Então, os primeiros eruditos você pode encontrar nessas pessoas que tentaram, na verdade, ajudar o mundo que estava em crise através de uma restauração da ordem interna. Peraí, o que que tá acontecendo na sociedade? E eu não consigo intervir, quer dizer, é muita corrupção, é muita guerra, né? Então, essas pessoas se reuniam simplesmente pra entender o que tava acontecendo, pra entender o mundo e estudar. A partir dessa dedicação dessas pessoas, né? Que se reuniam e que uma completava a outra, a partir desse movimento surgiram as primeiras universidades, que nada mais são do que um produto dos primeiros eruditos, que eles tinham que estudar tudo, reunir o conhecimento de alguma maneira e transmitir pras pessoas. Ok, ok. O Felipe, como nós falamos, quadrinista, que é a mesma coisa que cartunista, não é isso, Felipe? É, só que com o nome chique. Só que com o nome chique. Então, o Felipe, gente, ele divulga o trabalho dele desde 2011 na internet. Fala pra gente, Felipe. Hoje o trabalho dele é conhecido, acho que no Brasil todo, quase que no mundo todo. É. O Felipe tem o trabalho dele reconhecido e é um autodidata. Como é que você começou a buscar isso, Felipe? Primeiramente, boa tarde a todo mundo. Boa tarde. E, bem, a minha relação com o autodidatismo, ela... Eu nunca parei... Eu falei com o Victor hoje, eu nunca tinha parado pra pensar que eu sou um autodidata, pelo que eu faço. Nunca parei pra pensar, puxa, eu aprendi a desenhar sozinho, a fazer minhas coisas. Mas é assim que foi. E quando eu me mudei pra Cabra Teresina em 2011, eu li uma HQ de um norte-americano chamado Brian Leo Mayo e, no final da HQ, ele fala, ah, eu usei o papel X e a caneta X pra fazer essa HQ. Eu pensei, cara, eu já vi esse material na universitária, na livraria. Aí eu fui lá, eu fui lá, comprei a caneta, comecei a desenhar e comecei a publicar na internet numa imensa ingenuidade, sem saber o que eu tava fazendo. Um mês, dois meses depois, eu já dizia que eu fazia quadrinhos. Só que também com um conhecimento muito limitado de tudo aquilo que eu tava postando. Quando eu comecei a fazer os quadrinhos, teve algumas tirinhas que começaram... Olha, a gente, nós estamos vendo agora aí... Pois é, teve algumas tirinhas como essa, por exemplo, que foi muito compartilhada na internet. As pessoas compartilhavam no Facebook, no Instagram e, no boca a boca, a página foi crescendo e, de repente, eu me vi com uma espécie de profissional dos quadrinhos. Sem nunca ter feito nenhum curso ou não ter... Eu tenho meus estudos, claro, a parte, mas nada formal. Em relação aos quadrinhos, você nunca buscou uma formação... Não, nem de desenho, nem de narrativa. Tudo que eu aprendo é lendo muito. Acho que, se você quiser ser uma autodidata, você tem que estudar muito mais do que se você for aprender através de um curso. Eu leio tudo. Vejo muito cinema pra também tentar entender como é a construção da narrativa dentro do movimento. E leio também literatura pra entender como construir diálogos. E tento fazer com que as ferramentas que o dia a dia me dá me ajudem a construir o meu próprio conteúdo. Você mantém também os traços, um padrão de traços, pra identificar seu trabalho? De forma alguma. Não. Meu trabalho é muito camaleão. Porque eu comecei há pouco tempo, né? Então, você criar uma identidade de traço... A Laerte tá fazendo desenhos há o quê? Quarenta anos. E só agora que ela foi criar uma identidade muito forte. Que você olha e você sabe que é dela. Justamente. Então, eu não me importo tanto com isso ainda. Sei que um dia eu vou ter que desenvolver o meu próprio estilo. Mas ser um camaleão, agora, acho que me é conveniente mudar sempre e inserir coisas novas. E essa tua busca, Felipe, é através, como você falou, da leitura. Não só na sua área, mas em diversas áreas que te motivam, te dão essa inspiração. Mas você busca, além da leitura, onde que você busca esse autoconhecimento? Bem, eu busco desenhar quatro, cinco, até seis horas por dia. Na prática. Na prática mesmo, justamente. Eu tô sempre desenhando. Até quando eu tô em aula, de vez em quando, lá na universidade. Eu tô desenhando. É uma coisa que me ajuda a me concentrar. Mamãe dizia que eu não ficava parado com nada. Mas quando eu tava na mesa desenhando, era a única hora que eu tava 100% focado naquilo que eu tava fazendo. E fora isso, cotidiano. Meus quadrinhos falam essencialmente sobre o cotidiano, as tirinhas que eu publico na internet. Sobre, lógico, sobre o ponto de vista de um jovem. Ali é o quê, Felipe? É um quadrinho sobre eu buscando inspiração. No quadrinho eu falo que eu tô sem inspiração e eu preciso ficar um pouco triste pra fazer inspiração. Nossa! Meu Deus! Então eu ia dar uma retada na própria cara. Aí a gente volta pra escola romântica aí, que pra inspirar tem que sofrer, né? Justamente. O poeta tem que ser triste, é isso, Vitor? O Felipe tem uma característica muito interessante. Ele faz a obra dele, é muito verdadeira, é pautada uma honestidade muito grande. Se você ler os quadrinhos dele, você vê o Felipe, ele se expõe de uma maneira muito verdadeira. E isso é muito importante pra qualquer pessoa que se envolve em algum trabalho intelectual. Essa honestidade, essa humildade, são valores que estão ligados ao estudo, propriamente dito. Agora, posso falar uma pergunta? Fala uma pergunta. Professor Vitor, eu queria saber, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu sou autodidata nisso ou naquilo. Tem relação com a paixão ou com o dom que a pessoa tem com alguma coisa? Por exemplo, ele é autodidata nos quadrinhos. Mas ele foi querer se especializar naquilo porque ele já tinha uma paixão ou um dom? Eu andei lendo algumas coisas e ficou essa questão se tem a ver com o dom ou não, se essa coisa do dom existe. Ótima pergunta. Existe sim, existe com certeza. E o que eu tento passar pros meus alunos é o seguinte, que o dom pode ser uma porta de entrada pra um conhecimento muito vasto. Então, o dom, ele jamais pode ser relegado, né? Ele te mostra como se fosse uma antena pra te guiar e você pode... Mas o que que acontece? Geralmente a pessoa se especializa muito naquele dom, naquele talento que ela tem. E esquece que existe um mundo de conhecimento que poderia contribuir, inclusive, pra esse talento que ela tem. Então, o que geralmente os eruditos fazem? Eles seguem o dom como primeiro caminho e a partir daquele dom ele vai descobrindo, aquilo vai abrindo janelas pra outro tipo de conhecimento e você vai integrando nesse dom. Porque existe também uma coisa que alguns estudiantes chamam de do mito do dom. Então, aquela pessoa que acha que nasceu só pra uma coisa. Então, isso cria uma crença de inteligência fixa, né? Tem alguns estudos que dizem que essa crença de inteligência fixa, ela é um, digamos assim, uma autossabotagem. Ela te bloqueia pra aprender outras coisas. E a ideia do autodidatismo, na verdade, é que você pode ser autodidata não apenas pra sua vocação, mas pra qualquer tipo de conhecimento. Aí você já dá um passo a mais e você entra na ideia de erudição. Que é você se tornar um autodidata pra entender ou acreditar que você pode aprender diversos assuntos, né? Quer dizer, nós somos jornalistas, eu e a Manu, e até porque a gente precisa mesmo. Eu vou entrevistar um médico, um especialista em reprodução humana. Então, eu tenho capacidade de sozinha buscar esses conhecimentos sem necessariamente... Claro, não de forma profunda como as universidades oferecem, os professores, que a gente não pode negar o valor. Mas a gente tem essa capacidade, tem como desenvolver essa capacidade. Com certeza, tem sim. E sempre tendo cuidado porque tem algumas disciplinas que são muito antigas e muito específicas e requerem um cuidado muito grande. Por exemplo, medicina. Medicina é uma disciplina muito antiga e que se especializou tanto e que a pessoa realmente... É uma coisa que você só pode ter um conhecimento meramente superficial como autodidata. Então, tem algumas disciplinas... E até pela responsabilidade que você tem de estar lidando com vidas. Então, essa coisa existe. Mas, por exemplo, como eu estava falando, eu tenho um círculo de estudiosos, né? Que a gente se reúne e tem uma amiga minha que ela faz medicina. E ela... E a gente fala, poxa, vamos estudar um pouco da história da medicina. Aí, através da medicina, ela já entra na história. E através da história da medicina, ela já pega uma enormidade de conhecimentos que ela vai integrando e levando pra vida dela, né? E vai agregando de outras áreas e trazendo conhecimento. Exatamente. E assim a gente vai aprendendo. No próximo bloco, nós vamos entrar nas técnicas, né, professor Vitor? Sim, sim. Como se tornar um autodidata, tá certo? E agora, a Érica Galvão passa esse bloco aqui cantando pra você. Círculo, 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 círculo Que é tão maravilhoso o nosso amor Que é tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu E o nosso amor aconteceu E se tem alguém que te quer bem Que esse alguém sou eu Cola teu corpo com o meu Ser personagem do prazer E se tem alguém que te quer bem Na sua vida Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Que eu sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar Deixa de besteira Que eu sou todo seu Círculo, 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 círculo Que é tão maravilhoso o nosso amor Vamos correr com a lua E perceber que ela foge com você Não custa entender que ela pode nos guiar Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Que eu sou todo seu, todo seu Vem cá, pode chegar, deixa de besteira Que eu sou todo seu Circulou, 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 circulou Que é tão maravilhoso o nosso amor Que é tão maravilhoso o nosso amor Nosso amor Circulou, 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 circulou Que é tão maravilhoso o nosso amor Que é tão maravilhoso o nosso amor A nossa química bateu E o nosso amor aconteceu E se tem alguém que te quer bem, esse alguém sou eu Cola teu corpo, meu, ser personagem do prazer E se tem alguém que te quer bem na sua vida Vem cá, pode chegar, deixa de ver, será que eu sou todo seu?